Gente, os jovens Demolei de Três Lagoas estão realizando aí um arrastão da solidariedade. O objetivo é arrecadar alimentos que serão doados para as entidades filantrópicas aqui da cidade. João Pedro, 17 anos, é o mestre conselheiro da Ordem Demolei aqui em Três Lagoas. Ele com outros garotos estão promovendo o arrastão da solidariedade, que busca arrecadar alimentos que serão doados posteriormente para algumas entidades filantrópicas. A Ordem Demolei é uma instituição sem fins lucrativos, de cunho filantrópico. Nós trabalhamos com jovens de 12 a 21 anos dentro da Ordem e a gente tem essa tradição de sempre fazer filantropias em prol de uma sociedade melhor, uma cidade, um estado e um país muito melhor. E esses jovens também irão realizar a Blitz nos bairros aqui de Três Lagoas, porque a meta é usada 3 toneladas de alimentos. Nesse ano, a gente botou uma meta de 3 toneladas de alimento para atender bem essas entidades e dar um tempo de fornecer para não faltar. Uma dessas entidades é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma instituição não governamental que atende não só mulheres, mas as famílias que precisam de apoio durante o tratamento contra o câncer. Desde já a gente já agradece esse trabalho tão bonito desses jovens e ressalta a importância dessa doação para nossos usuários, que a gente tem em média hoje 180 famílias cadastradas, mas atendemos direto mensalmente cerca de 68 famílias, com alimentação, leite, algum tipo de medicação, tudo que é doado pela comunidade a gente consegue transferir para esses pacientes. E você também pode ajudar esses jovens a alcançarem a meta de 3 toneladas de alimentos. Então, pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram, que é Demolei463Lagoas, se eu não me engano, Demolei463TL, e também pode entrar em contato comigo no meu número de telefone pessoal, que é 67-99201-2777. 7-99201-2777.